Fala pessoal e bora para mais um passeio. Vamos conhecer a cachoeira do Dimas que fica a aproximadamente 90 quilômetros de Belo Horizonte na estrada sentido Serra do Cipó. São 80 quilômetros de asfalto e tem mais 10 quilômetros de terra. Eu vou pegar asfalto até a Serra do Cipó e depois eu pego 10 quilômetros de terra sentido ao distrito de São José da Serra. Olha aí pessoal, depois de 80 quilômetros aqui de asfalto na MG10, agora eu pego sentido São José da Serra. E aí são ali na placa que são 11 quilômetros de terra até o acesso à Cachoeira do Dimas. E aproveitar aí galera que aqui desde janeiro aqui na região de Belo Horizonte tem chovido bastante. No final de semana aí tem sido bastante chuvoso. Hoje abriu um pouco. Tomara que a gente consiga explorar um pouco aí da Cachoeira da Cachoeira do Dimas com Sol, né? E olha a mimosa aí, ó. Pessoal, e logo aqui mais na entrada aqui do distrito, a gente pega esse acesso aqui pra ir pra Cachoeira do Dimas. Tinha até uma placa ali, mas tá escondida. A gente pega esse acesso aqui, ó. Aqui tem a plaquinha galera, ó. Cachoeira do Dimas. E vamos ver se tá aberto. Tá com cara que tá fechado galerinha. Vamos ver. Beleza? Tá funcionando aí? Tá fechado? Tá funcionando? Quanto que é pra entrar? É 30 por pessoa. 30 por pessoa? Eu vou entrar. Mas tá podendo lá na Cachoeira, tranquilo? Olha aí galera, dei sorte que tá aberto. Parece que não tem ninguém. A última vez que eu vim aqui, igual eu falei, estava fechado. Bom que a gente vai conseguir mostrar pra vocês um pouco aí da Cachoeira do Dimas. Ele falou que tem restaurante, mas hoje está fechado. Dá pra gente ver um pouquinho da estrutura aí, né? Tem uma piscina ali, que a gente vai ver. Olha aí galera, deixei a motinha aqui. Tem um quiosquezinho aqui, parece que o restaurante é ali. E tem uma piscina aqui, né? Que eles fizeram. Vamos dar uma olhadinha, não tem ninguém. Parece que não está tendo movimento aqui esses dias. Igual eu comentei que vocês, está chovendo bastante. Aqui na região de Belo Horizonte. O pessoal às vezes fica com medo, né? O volume de água aumenta bastante. Aqui está uma piscina que eles fizeram. E agora a gente vai tentar ir na Cachoeira. É galera, Cachoeira é bonita, hein? Vou pegar mais próximo lá pra vocês verem. Bem pertinho aqui do local onde eu deixei a moto. Bem próxima mesmo. O volume de água é bem alto, né? Desde as chugas. Excelente. Olha aí galera, mais de perto. Muita água. Ali eu vejo que é o poço, né? Pra... Tavanho. Muita água descendo aí. É difícil chegar lá perto. Vou até... Tentar subir o drone aqui pra mostrar melhor pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um restaurante ali também que hoje está fechado. Então fica aí mais essa dica para vocês, beleza? Continue nos acompanhando, curte, compartilhe para mais dicas de passeios e viagens. Valeu!